Música As comemorações pelos 32 anos do Conjunto Tibó foram realizadas na Praça São Judas Tadeu. A festa teve a participação de autoridades políticas de Maracanãú, além de personalidades marcantes do bairro. Toda cidade, todo bairro precisa ser valorizado e a vereadora Elenita Souza teve esse cuidado de fazer com que o nosso povo seja reconhecido através da exposição fotográfica, através da lei que se dá o dia do aniversário do bairro Conjunto Tibó. Então é muito importante que possamos valorizar a história da nossa comunidade através de um evento familiar, popular, para que seja seguro, cada vez mais incrementando melhorias para valorizar essa história. A vereadora Elenita Souza falou sobre o projeto de lei que institui o dia do aniversário do Conjunto Tibó. O meu projeto de lei foi incluir no nosso calendário do município o aniversário do Conjunto Tibó. Por quê? Nós temos sempre, é benéfico ou é? Porque nós temos que resgatar a história, sempre a história é cultura, né? É uma cultura que nós temos que sempre transmitir para os jovens, que são os futuros moradores, são os futuros políticos, né? E sempre eu quero que, se Deus quiser, enquanto eu ouvi que eu tiver, eu vou sempre achar homenagem. E quando eu se for, eu quero que continue o meu trabalho, quem fica aqui no bairro. O irmão Francisco é um morador antigo do bairro e afirmou que está satisfeito com o crescimento do Conjunto Tibó. A vereadora Elenita, dona Elenita, eu sempre trato de dona Elenita, eu admiro muito o trabalho dela, uma pessoa incansável pelo crescimento da nossa comunidade. dar os parabéns a ela, pela organização dessa festa, pelo movimento que nós vamos ter nesses três dias, sexta, sábado e domingo. Dona Elenita, meus parabéns, a senhora merece mesmo. Personalidades importantes do bairro foram homenageadas com placas comemorativas pelo trabalho realizado ao longo dos anos. Essa que nós homenageamos hoje, a dona Maria Galdino, foi a primeira a usar uma radiadora, radialista do bairro, fiela, chamava, pedia ajuda para os moradores. E uma coisa importante que eu quero dizer para todos vocês, é que nós seres humanos, nós nunca devemos esquecer as nossas raízes. É importante a gente saber como tudo começou. Além das atrações que passaram pelo palco durante os três dias de evento, nada melhor do que comemorar o aniversário com muito bolo para a comunidade. Muita felicidade, muitos anos de vida.